Deputado Duarte Hato declaração ne relaciona o decisão Tribunal Recurso, nebe indefere recurso presidente sesante Arão Noé de Jesus, bania destituição e aloram Juanulo Resinvalu Fulan Maio Tinanê. Tribunal indefere o razão, tamba decisão política, nebe laia controla o Tribunal Recurso. Duarte Nunes informa, Tribunal Recurso indefere pedido fiscalização abstrata, russi constitucionalidade, cona ba destituição ex-presidente parlamento nacional Arão Noé de Jesus Amaral, Tribunal Jarei Detba procedimento. Nelê lara é v–assunt, né? Nelê rapa, nie procedimento, né dit. Essa mailly a ele... a decisão política e a laia controla o Tribunal. Nelê nem alguma declaração, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMEN A CIDADE NO BRASIL